O relatório anual da Demographic International Housing Affordability, que analisa o custo de moradias globais há 20 anos, classificou 10 cidades como impossivelmente inacessíveis devido ao preço exorbitante de seus imóveis. O ranking se baseou na pesquisa de 94 grandes centros financeiros em 8 países, Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura e Reino Unido. A nova categoria foi criada após a descoberta de que os preços do mercado imobiliário aumentaram desde o início da pandemia de Covid, em 2020, que impulsionou um choque de demanda por casas com espaço externo, políticas de uso da terra destinadas a limitar a expansão urbana e a entrada de investidores no mercado em busca de lucro. A classe média está sob cerco principalmente devido à escalada dos custos da terra. Como a terra foi racionada em um esforço para conter a expansão urbana, o excesso de demanda sobre a oferta fez com que os preços subissem, diz o relatório. Hong Kong lidera a lista como a cidade menos acessível do mundo. Com apenas metade de propriedade, sendo de casas, é a com menor taxa entre todas as cidades pesquisadas. O centro financeiro é conhecido por seus aluguéis caríssimos e foi a única cidade asiática a compor o ranking dos imóveis mais caros. Apesar de estar no topo da tabela de classificação global, Hong Kong já foi mais inacessível e o preço de seus imóveis caíram durante a pandemia em 2020, quando o governo fechou fronteiras da cidade para conter a transmissão do covid. Cidades dos Estados Unidos na Califórnia e no Havaí ocupam cinco dos dez lugares mais inacessíveis, de acordo com o relatório. A capital havaiana, Honolulu, e as cidades californianas de San José, Los Angeles, San Francisco e San Diego estão entre as dez mais caras. A Austrália é o segundo país com mais cidades no topo da inacessibilidade, com Sydney, Melbourne e Adelaide entre as dez primeiras posições do ranking. O relatório mediu a acessibilidade das cidades utilizando uma relação preço-renda do preço médio dos imóveis dividido pela renda média bruta das famílias. A pesquisa também revelou as cidades mais acessíveis entre as 90 e 4 pesquisadas. Elas são Pittsburgh, Rochester e St. Louis, nos Estados Unidos, Edmonton e Calgary, no Canadá, Blackpool, Lancashire e Glasgow, no Reino Unido, e Perth e Brisbane, na Austrália. Como são os preços de moradias e do custo de vida em sua cidade? Conte pra nós!